Seja bem vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje rapaziada nós estamos aqui domingo da festa de Bom Jesus Navegando como a igreja está passando uma reforma nós estamos aqui na frente aqui do altar que está montado aqui ao lado da igreja um palco aqui é isso aí Bom dia Jota Bom dia pessoal, bom dia a esses colegas do assinamento do Marcos um descrito que Deus abençoe a todos estamos aqui em frente ao palco oficial que vai ser celebrada a missa do Bom Jesus Navegando aqui vocês vão ver os sacerdotes aqui que são os padres mesmo a missa está aqui organizada o posto que fica ali de Cristo que vocês estão vendo ali isso aqui gente depois da profissão vai ser uma missa campal missa campal como é que é? missa campal é uma missa para o povo casarão histórico que vocês estão vendo aqui é verdade aqui é a pentecia de Osséia também aí também né Jota é a pentecia de Osséia era as casas dos dito aqui da Renané as imagens que estão vendo aí é, está vendo? e aqui vamos mostrar a frente da igreja um pouquinho né é isso, aqui é a lateral da igreja nós estamos mostrando aqui com o chapéu da Códia Vasco isso que legal né Jota legal demais a gente já fez ali o fechamento do Rio de São Francisco né e agora nós vamos mostrar aqui as barracas uma pequena feirinha da comunidade do pessoal do interior esse da Ciclo Fresinha que sempre essa tradição acontece vender imagens, vender camisas, abonés, pulseira isso no tempo da festa de Bom Jesus Navegando né Jota Bom Jesus Navegando é isso aí de quem é essa moto? de quem é essa moto? essa moto aqui é de um rapaz chamado Jotaninho e é né é moto muito velha essa moto tem vinte e um anos eita é legal né ó a motinha de Jota é mais nova do que o dono né e é é muito comensado quero comprar muito mas Jotaninho não vende não é isso, vamos aí na frente da igreja né Jota vamos que vamos olha aí gente estamos aqui em frente a Catedral de Alcesana de propria né é é está passando pela reforma a nossa Catedral de Alcesana se você puder ajudar ajuda também ajuda aqui a reforma olha a torre bonita aí estão vendo ó a torre da igreja onde está olha eita que altura vamos que vamos né Jota com certeza né quando a pessoa chega em qualquer município ou interior amendoim a mulher chamando sim fala aí Jota a pessoa que chega quando chega no interior ou na cidade ou na capital qual é a primeira vista que a pessoa vê a torre da igreja por isso que as igrejas sempre que sempre elas são mais altas do que a cidade é verdade porque ela é o símbolo da cidade tá entendendo? é né Jota então bora ver aqui uma pequena feira aqui isso uma tradição há mais de 100 anos né é vamos começar por onde Jota? por aqui vamos começar lá daquela frente lá né é vamos assim né vamos é isso aí o quadro que vocês estão vendo aqui é aí quadro bonito aí isso aqui é uma lembrança o pessoal quiser comprar né Jota? o pessoal quiser comprar aqui é uma pequena feirinha da comunidade e só acontece isso no dia das festas com as mesões navegando né? é a forceira gozar quem gosta tem o texto é o texto é o texto é a forceira tudo bonito aí é isso aí é cartinha com orações dentro né? chaveiros para você andar prevenido é tem as imagens aqui lindas imagens né Jota? é lindas imagens freio Damião ali é? oi? freio Damião? freio Damião é é parece que é né? é imagem que legal né Jota isso aqui é muito bonito aqui é uma pequena feira que vocês estão vendo aqui o que acontece né gente? freio Damião que lança olha aí as imagens está vendo? é olha está vendo aí? freio Damião já já tomei conta de freio Damião viu? já é vamos andando mais né Jota? mais imagens ainda aqui mais imagens aqui lindas imagem de Nossa Senhora de Fátima né Jota? olha aí isso né Jota? mais imagens ali vamos que vamos Jota aqui São Jorge Guerreiro né? São Jorge Guerreiro é Divino Pé Eterno Divino Pé Eterno Pé Eterno isso olha aí se vocês quiserem comprar vamos falar aqui com a dona né? de nossa amiga como o nome dela Maria Sélia Maria Sélia a senhora é daqui Garanhuns Garanhuns Pernambuco Pernambuco é Pernambucano da terra de Itiringa né? a cidade do vinho né? é a cidade que tem o vinho quentinho né? então essa aqui ela está vendendo quadro imagens também que vocês estão vendo aqui vamos mostrar a barraca dela aqui isso vem aqui gente fazer uma visita a barraquinha dela comprar só essas imagens você pode derrubar aqui não quebra não é de borracha né? por exemplo não é derrubar imagens por exemplo você vai botar aí o vento derruba né? não quebra né? é verdade é o precinho é bom né? assim é bom tá de cinquenta reais cinquenta reais né? ó tem o cordão de São Francisco o cordão de São Francisco olha aí lá do amigo de Jesus Cristo isso tá vendo? muito bom aqui na monta da Maria Sélia Maria Sélia e José Maria meu esposo ali e José Maria né? muito maravilhoso isso amém você que é do grupo de São Tontão né? é verdade eu tenho mais São Tontão em casa tem um grupo aqui da igreja né? é verdade aqui pessoal essa imagem aqui é o que? São José Dormindo São José Dormindo São José Dormindo né? São José Dormindo né? é meu nome é José viu Jota nasci glaçado oi José e esse aqui quem é? Padre Cícero esse é é o Padre Cícero é o Romero é o Romero é o Padre Cícero é o Romero muito bem Jota né? vamos andar mais né Jota é muito obrigado tem muita coisa bonita viu? boa venda pra senhora viu? obrigado tudo de bom pra vocês viu? inscreva no canal Afrani Barbosa como? se inscrever aí no canal Afrani Barbosa dá aquela força pra gente rumo ao dois mil inscritos tá bom vamos lá Jota vamos andando olha mais imagem por aqui rapaziada olha isso aí vamos que vamos né Jota é tem que seguir é verdade vamos aí né Jota vamos aqui mostrando a cidade tá assim cheia de Romeiros né? povo de fora visitando apesar da pandemia que tá aí né Jota é se inscrever no canal Afrani Barbosa dá o likezinho aí compartilha o vídeo né? é verdade e vamos que vamos vamos que vamos isso aqui gente tudo é turista o pessoal de fora está aqui na nossa cidade visitando aqui cidade de próprio ar né? é tudo caindo no amendoim né? é é é pra que a coragem esse Jota eu vou dizer não tem jeito não rapaz acaba com isso rapaz eu vou deixar de onde vem vocês? eu vou deixar de Santa Mara das Brotas Santa Mara das Brotas pertinho de Aracaju né? é isso mesmo rapaz você não é mole viu Jota então aqui é pra presteriar a festa do bom Jesus do navegante navegante a tarde estamos lá viu? tá bom Deus abençoe a todos ae vamos aqui Jota mostrar mais alguma coisa aqui isso aqui gente isso aqui olha aqui vamos na onde Jota? olha Jota mas a gente trouxe ae é pode vir como é o seu nome? Francisco Francisco né? Francisco do Terço Francisco do Terço olha ae olha ae olha ae aqui é bom pra você a equipe do Terço dos Homens aqui de Copiá vamos aqui viu gente comparecer aqui comprar o seu Terço essas bolinhas a mostra aqui a frente isso que legal né Jota isso muito bem isso canal Afrânio Barbosa marcando presença na festa bom Jesus dos navegantes vamos que vamos Jota isso Afrânio Barbosa é vamos que vamos Jota tem até a marquinha do bom Jesus rapaz olha oi Jota vocês querem comprar a franço aí baratinho né rapaz marquinha do bom Jesus ele vai vender todas as oito da tarde é vem Deus vai dar tudo certo aqui é mais demais do bom Jesus Jota dando flagantezinho aqui a equipe oi do Zabumba ali a equipe do Pife a tradição antiga né tradição antiga né olha aqui então rapaziada é isso ai compareça aqui a banca do amigo e venha gastar o seu dinheiro aqui né e ele é do nosso time Flamengo é isso se inscreva no canal da gente ai dá uma força pra gente ai vamos que vamos Jota vai comprar roupa Jota vai comprar roupa hein ó é oi uma lembrança né isso ó nossa senhora Jesus né tudo né isso ó gente camisa muito bonita olha esse aqui o precinho bem legal a partir de 25 a partir de 25 a partir de 25 vem aqui né olha aqui olha o painel aqui todo olha o painel aqui ó olha aqui o painel estou mostrando Jota já aceita cartão viu aceita cartão também né é isso oi também né olha aqui aceita cartão pessoal viu as imagens que legal Jota é de Nauva é de Nauva bom dia eu sou de Aracaju Aracaju Sergipe a mercadoria vem de Fortaleza né então convite o pessoal para vir comprar venham para minha barraca venham visitar a gente tem muitas novidades temos muitas imagens e são todas de primeira qualidade amém roupa feminina e masculina né feminina e masculina e tem variedade de roupas comuns também vamos dar uma geral aqui vamos dar uma geral vamos aí olha aqui a roupa né Jota olha olha bonita Jota quem não comprou dessa para você oi comprou dessa para você rapaz eu tinha uma coisa com você agora olha aqui gente olha estamos invadindo o barraco da tipia viu olha é isso aí olha camisa masculina shopping de rua né isso é isso aí shopping de rua legal gente temos aparecida que bacana isso aqui né Jota temos todos os cartões de crédito no pix desculpa que eu teria máscara e agora a gente vai pedir a senhora inscreva no canal da gente também viu se inscreva no canal da gente também inscreva sim olha meu amor vamos lá vamos lá Jota bora lá depois a gente passa aqui vamos por aqui vamos por aqui isso vamos que vamos né mostra mais né é onde a gente já passou por aqui né Jota a gente já passou por aqui Jota já não passou não passou não aqui mais texto isso aí é Luís do texto né ah já passei por aqui aí aí Águas Bela Pernambuco Águas Bela Pernambuco olha feita na mão olha aí olha aí gente olha só a gente aqui de Propiá né história de Propiá canal A Friend Barbosa todo ano nós estamos pela quinta todo ano né é isso aí o pessoal pra assistir esse vídeo tem que fazer o que? se inscrever no canal né deixar o like pra gente se inscrever também no nosso canal vai ajudar né vamos lá Jota jota vamos nessa outra aqui vamos nessa outra aqui vamos nessa aqui logo né isso aí vamos que vamos Jota olha ó que legal né Jota é muito bonita é tá vendo a imagem aí tô vendo é isso 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 é isso aqui Jota muito bacana muito lindo né isso tá vendo vamos que vamos vamos que vamos tem um livrozinho de oração aqui isso você tenta poder sair de casa e pegar nas orações em nome do Senhor Jesus né Jota é é é verdade é pra você botar em sua parede aí em sua casa né Jota isso não tem a apagar a minha vida isso muito bem os bancos os bancos Jota também né é aqui é bom pra você né não isso aí é bom filho de coroado né rapaz é vamos que vamos Jota é mais camisa aqui Jota eita rapaz olha camisa do bom Jesus de todas as imagens né de santo aracaju Jota aracaju Jota e aí olha a banquinha dele aqui ele vai vender tudinho hoje à tarde Jota ele não vai votar uma tenho certeza o bom Jesus vai abençoar ele né é isso aí os valores não fala no valor diga assim o precinho é bom né é isso amigo aceita cartão também aceitamos cartão é isso tá vendo aí isso vem aqui como é o seu nome Pedro vem aqui na banca do Pedro Pedro é abençoado é o porteiro do céu viu São Pedro é isso aí eu só quero a sua ajuda se inscreva no nosso canal viu é isso aí vamos lá Jota mostrar mais por aí aí outra aqui olha mais bonita aqui é de brinquedos né isso isso legal né isso olha isso aí isso aí o isol nem deveria ter isso não mas vai vender vai vender também para as crianças brincar né tem até helicóptero aqui tudo para você pensar é isso é vamos lá Jota aceita cartão também né aceita cartão pronto vamos lá Jota vamos lá agora isso vamos aí a camisa da imagem de bom Jesus o a barca do bom Jesus é isso aí Jota que legal né espirito santo é a banca do nosso amigo como é o seu nome Gilberto Gilberto né Gilberto a barca do bom Jesus é a barquinha do bom Jesus essa aqui é como é a nome de essa imagem aqui essa é Santa Rita Santa Rita de Cássia né é vamos aí né Jota a igreja isso camisa que vocês estão vendo aqui do bom Jesus mais camisa Jota fica aí no meio dessas camisas aí no meio bota o seu rosto assim aí para fazer sua thumb aí bem legal né é Jota rapaz aí no meio do bom Jesus de um navegante legal já foi feito isso esse Jota é um fuleiro viu rapaz eita Jota mais imagem né Jota isso não pegue não Jota não pegue não rapaz deixa eu só olhar isso Jota e você vai pedir o que a ele vai se inscrever só no canal né é vamos que vamos é ajuda a gente também vamos lá vamos na última banca lá para a gente encerrar esse vídeo e a gente tem que descansar porque tem a tarde a profissão né Jota isso muito legal já estivemos aqui isso muito bem gente está vendo aqui olha aí onde a gente está você sabe o que é isso aqui é eu não quero nenhum coroio ai é é o corona aí e é eu quero ele você começa de uma coisa e tem de outra isso vai para lá vai para lá né Jota a sua ali não pode ver isso é isso é mesmo a sua ali se vê ela se arrepia tudo é então por aqui vamos encerrando aqui na frente da igreja né vamos pegar aqui encerrar mais o vídeo olha rapaziada aqui nossa igreja está na reforma né é despesa danada forte abraço ao nosso padre Clépto ao bispo Dom Vito né padre David padre Ricardo e dá o likezinho tá certo vamos lá se inscrever e nós estamos juntos um ao dois mil se inscreva no canal Fone Barbosa dá o likezinho e já fui ok 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 ok